Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre o texto base do Congresso Eucarístico Nacional. Este texto base que serve como orientação para todos os trabalhos que irão nos ajudar a refletir sobre a Eucaristia neste congresso que nós iremos realizar aqui na Arquidiocese de Belém. O texto base, portanto, é um documento que nos ajuda realmente a ter as orientações necessárias para trabalharmos e refletirmos sobre a Eucaristia. Nós, então, meus irmãos e irmãs, queremos dar continuidade ao capítulo 2 que está nos falando sobre Emaús. Emaús, essa caminhada que os dois discípulos fazem, é Jesus que se aproxima deles e ao aproximar-se deles, então vai lhes explicar as Escrituras. E na própria dinâmica daquilo que de fato é essa caminhada de Emaús, nós também olhamos para a dinâmica de cada um de nós. Todos os elementos que compõem essa narração, então, do Evangelho de Lucas, dos discípulos de Emaús, também é caminhada que nós fazemos aqui na nossa vida, na nossa própria vida de fé. Nós vimos, então, alguns elementos que vão nos ajudar a entender, então, esse texto que é muito interessante. Primeiro momento, o despertar a memória vivente, como nós falamos. Ou seja, despertar a memória daquele que um dia disse que no terceiro dia ressuscitaria e já aconteceu, mas a desmotivação, a própria situação espiritual interna dos discípulos não lhes fazia acreditar que de fato ele estaria ressuscitado, de que ele poderia voltar à vida. Depois, nós vimos o começo de uma caminhada. Jesus se apresenta junto com os dois discípulos. Ele caminha junto com eles. E falamos, então, que o despertar dessa caminhada é um despertar desmotivado, um despertar desiludido, porque achavam que Jesus, então, poderia ser aquele que poderia libertar Israel e assim por diante, mas alguém que morreu, alguém que está sepultado. E onde foram todos aqueles três anos que nós vivemos intensamente com ele, em que ele realizou milagres? Onde estão? Então, o começo da caminhada do discípulo de Maús é um começo conturbado. E é nesse momento, então, que Jesus se aproxima. E falávamos, então, desse Jesus como um forasteiro. Jesus, ele toma a iniciativa da conversa, o que ides conversando pelo caminho. Ele se passa até mesmo por ignorância, porque um evento como esse, numa cidade de Jerusalém, que era considerada uma das maiores, mas não relativamente, hoje pensando nela, então, todo e qualquer acontecimento de Jerusalém era conhecido por todos. E como é que esse, então, ele ia dizer o que aconteceu nesses últimos tempos? O que aconteceu nesses últimos dias, na verdade? E aí, então, os discípulos vão até mesmo chamá-lo a atenção, dizendo, é de fato, como é que tu é o único que não sabe o que aconteceu nesses dias em Israel? essa iniciativa de Deus que, de fato, nos ajuda a pensar em tantas e tantas vezes que o Senhor teve a iniciativa de poder nos olhar, de poder nos ver e de conceder aquilo que nós precisamos. depois, então, nós falamos sobre a parada necessária que os discípulos fizeram, porque, por mais que estivessem caminhando, não tinham chegado ainda à cidade de Emaús. E não chegando à cidade de Emaús, então, tiveram que parar. Essa parada, então, o texto base, ela considera como o símbolo da caminhada de cada um de nós, o primeiro passo para iniciar o caminho de volta, para compreender quão longe nos afastamos dele, a ponto de nem o reconhecermos mais. E quanta tristeza sua falta trouxe em nossa vida. Então, significa dizer, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes, na nossa caminhada de fé, quanto que é necessário fazermos uma parada. Às vezes, nós temos a tendência de caminhar e caminhar e de fazer, 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 fazer. Mas, ao olhar para nós, podemos pensar, como é que está o cultivo da nossa fé, o cultivo da nossa espiritualidade? Será que nós estamos realmente convencidos? Será que nós estamos realmente acreditando de que Deus é o Senhor da vida de cada um de nós? Então, é necessário uma parada em nossa vida para que nós entendamos o que ele significa na vida de cada um de nós. Por exemplo, nós podemos fazer os nossos retiros, muitos de vocês conhecem o que significa um retiro espiritual. Muitas vezes, também, quem sabe, um momento de adoração que você faz na sua paróquia, quando a igreja está vazia, você pode entrar e ali fazer a sua oração, parada na jornada. Uma jornada que, muitas vezes, é uma jornada de trabalho, parada. Depois, as falsas expectativas que giravam em torno dos próprios discípulos de Maus. nós acreditávamos que ele iria libertar Israel. Nós acreditávamos que ele seria realmente alguém importante, mas já fazem três dias que estas coisas aconteceram. Já fazem três dias que ele morreu. Então, muitas vezes, Deus se aproxima de nós e nós não percebemos a sua presença, não reconhecemos, porque estamos preocupados demais com os nossos afazeres, concentrados em nosso pequeno mundo egoístico, distraídos por um monte de coisas fúteis, reclamando e chorando sobre nossa falta de sorte e assim por diante. Então, em base a isso, em base a essas expectativas, Jesus, portanto, pergunta. Cleopas, que é o nome de um dos discípulos que nós conhecemos, do outro, ele ainda se torna desconhecido, a pergunta de Jesus, que faz de conta que ignora aqueles acontecimentos e gostaria de ser informado, os obriga a relembrá-los, a percorrer novamente a jornada compartilhada com ele para compreender o sentido profundo daquela vida que suas palavras e seus gestos iluminaram. A pergunta de Jesus, então, justamente os provoca a relembrar aquilo que aconteceu nesses últimos dias em Jerusalém. Em Jerusalém. Então, a pedagogia de Jesus, primeiro, da iniciativa, é ele que inicia, ele faz finta de que ele não sabe o que aconteceu, deixa que os discípulos possam falar e dizer a versão deles e depois ele fala, começando a explicar por meio das escrituras tantas outras coisas que a gente percebe e vê e a partir daí, então, essa conversa. É tão boa que os discípulos pedem para que Jesus fique com ele, mas sem reconhecerem que ele ainda era Jesus. Depois, o relato dos fatos. Cléopas, um dos dois discípulos, informa resumidamente o curioso Forgesteiro sobre os fatos que tanto marcaram a vida deles. E retomamos, então, as palavras de Cléopas. O que aconteceu com Jesus do Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, os sumos sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja que Cléopas está dando aqui, meus irmãos e irmãs, de fato, aquilo que ele entende desse momento. Entende, de qualquer forma, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas deixou que, talvez, o desânimo e a desmotivação tomassem mais conta do que a própria fé, do que o próprio, da que a própria tensão às palavras, então, que Jesus, ele, disse para os seus discípulos. É por meio desses fatos, então, que Deus se aproximou definitivamente da humanidade, cumprindo o seu projeto de salvação. Mas os dois discípulos não souberam acolhê-los, interpretá-los com aquela confiança amorosa que mantém viva no coração a chama da esperança. E, assim, então, vocês percebem a partir daí que, quando eles entendem a partir da pedagogia, do relato e do próprio fato, então, de Jesus, o que vai acontecer? Nós, então, iremos, na medida do possível, ir entendendo que a multidão que seguia Jesus, porém, olhava para ele apenas como o Messias político. O novo Davi queria desbaratar os romanos e inaugurar a idade de ouro de Israel. Então, significa dizer que, mesmo em meio a esse contexto, nós estamos sempre em busca do vivente, em busca do ressuscitado. Aí, diz o nosso texto base. A decepção dos discípulos é justificada pelo fato de que já fazem três dias que todas as coisas acontecem e ele não apareceu. com esta objeção, está sendo preparado o clima para a próxima catequese pascal. E aí, nós falávamos, então, da busca deste vivente. Jesus repreende. Aqui, nós encontramos uma repreensão de Jesus. E o texto base, ele evidencia este elemento como uma repreensão que Jesus faz aos discípulos. chegamos a mais uma etapa da caminhada pedagógica da fé. Poderíamos chamá-la de caminhada catecomenal pela qual se quer conduzir os recém-convertidos e os cristãos em geral a uma sólida e profunda experiência de fé. Aqui, nós vamos vendo que a própria pedagogia das perguntas e do modo como Jesus expõe a fé do modo como Jesus expõe portanto essa caminhada faz com que então na repreensão diz o texto base Jesus expressa a sua viva expectativa de que os discípulos reagiriam diferentemente ao drama da sua paixão. Significa que eles tinham tudo de que precisavam para confiar nele e acreditar em suas promessas. Eles conheciam todos os acontecimentos da vida de Jesus porém eles tudo aquilo para eles tudo aquilo não fazia sentido tornara-se um absurdo porque lhes faltava conhecer a palavra da escritura e do Senhor e que acreditemos nele simplesmente porque ele cumpriu perfeitamente tudo o que Deus anunciara pelos profetas. Vejam portanto que a repreensão que Jesus faz é uma chamada de atenção no que diz respeito aquilo que os discípulos deveriam saber mas eles não colocaram em prática. É muitas vezes também meus irmãos e irmãs a repreensão que Deus faz na vida de cada um de nós. Nós vamos entendendo quem é Jesus Cristo nós sabemos quem é Deus mas muitas vezes nós é como que não damos sentido aquilo que se pode conhecer de Deus ou seja parece que não tem sentido aquilo que nós vamos vivendo porque o dia a dia cotidianismo vai tomando conta da gente de uma tal forma que a gente só percebe que Deus está presente quando alguma coisa acontece que nós precisamos da ajuda dele. É essa repreensão que Jesus faz também aos discípulos de Emmaus. Vamos dar continuidade então a essa reflexão sobre o texto base do Congresso Eucarístico Nacional nos concentrando sobre o texto do Evangelho de Lucas que inspirou o lema do nosso 17º Congresso Eucarístico Nacional. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Nós retomamos o nosso programa Conversa com o Meu Povo falando sobre o texto base do Congresso Eucarístico Nacional que nos orienta naquilo que são as reflexões e o próprio tema do Congresso Eucarístico Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária o lema e eles o reconheceram no Partido Pão. Nós estamos no 2º capítulo nós estamos esmiuçando aquilo que é o texto do Evangelho de Lucas dos discípulos de Emmaus esse texto que nos oferece vários elementos que nos ajuda a compreender até mesmo a nossa própria vida de fé. Nós vimos que esse contexto se dá numa caminhada uma caminhada que os discípulos estão fazendo tendo como ponto de partida uma desilusão viveram uma vida intensa com Jesus Jesus viveu a sua paixão o seu sofrimento e a partir daí então Jesus morre e está sepultado e eles não acreditam ou então não lembram daquilo que Jesus algumas vezes anunciou de uma forma direta ou indireta que era preciso que ele sofresse mas que ele iria ressuscitar no terceiro dia isso é muito presente na vida de Jesus era preciso quando Jesus fala explicando alguma coisa por exemplo quando ele se perde no templo ele fala para os pais que depois o reencontram não sabias que eu deveria estar na casa de meu pai então um outro aspecto que o texto base nos ajuda a compreender é essa expressão era preciso por isso que quando pelas circunstâncias adversas ficou evidente que o plano da salvação passava pelo sofrimento Jesus continuou seu caminho com inabalável fidelidade é necessário filho do homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos somos sacerdotes e escreva ser morto e no terceiro dia ressuscitar daí por diante várias vezes ele alertou seus discípulos sobre o padecimento que o esperava em Jerusalém era preciso que eu siga o caminho hoje amanhã e depois para que não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém então Jesus tinha plena consciência era preciso mas era um preciso que nos ajuda a compreender na verdade aquilo que é o cumprimento das escrituras e que coincide com aquilo que Jesus vive com aquilo que Jesus faz com aquilo que Jesus mostrou e que se confirma agora e do qual ele explica portanto a esses discípulos depois estava escrito um outro aspecto do qual nós podemos perceber no texto base ou seja as profecias confirmam que era preciso que tudo aquilo sucedesse para realizar o desígnio salvífico de Deus o êxodo inevitável pelo sofrimento a glória surge espontânea a pergunta sobre quais poderiam ser essas passagens da escritura comentada por Jesus ao longo do caminho é ilícito supor que Lucas faça alusão primeiramente aos textos que ele mesmo utilizou em seu evangelho e também aos textos citados nos atos dos apóstolos aqui é já algo exegético é se perguntar qual poderia ter sido os textos que Jesus poderia ter comentado com os discípulos de Emmaus é claro que aqui é necessário fazer um estudo mais aprofundado o evangelho de Lucas dos quais Lucas já usa durante todo o evangelho determinados textos determinadas formas de se poder fazer alusão a uma determinada situação uma determinada coisa daqui então temos que lembrar que no episódio da transfiguração Lucas é o único evangelista que relata o conteúdo da conversa de Moisés e Elias com Jesus o seu êxodo em Jerusalém ou seja sua partida interpretada como passagem da morte à vida por uma intervenção libertadora de Deus os dois personagens simbolizam o testemunho da Sagrada Escritura anunciando que a glória da ressurreição passaria pela paixão estava escrito vocês vão encontrar também no próprio texto dos discípulos de Emmaus no evangelho de Lucas essas duas expressões era preciso e o texto base nos comenta sobre esse era preciso como uma espécie da consciência de Jesus de que a sua missão teria uma consequência e mesmo intuindo essa consciência ele não voltaria atrás por ser fiel e ao mesmo tempo também como é que isso estava escrito como é que isso estava sendo delineado visto já nas profecias já no Antigo Testamento daí então dentro desses textos podemos apontar alguns salmos do justo sofredor como os sinóticos como o salmo 22 por exemplo que contém várias expressões utilizadas para descrever a paixão de Jesus Lucas cita apenas o versículo 19 depois repartindo as suas vestes sorteavam-nas podemos mencionar o salmo 118 a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular ou salmo messiânico 110 que diz o senhor disse ao meu senhor senta-te a minha direita depois nós vamos ver também no próprio livro de Daniel que é a alusão a glorificação do filho do homem de agora em diante o filho do homem estará sentado à direita de Deus todo poderoso de forma especial estão subentendidos textos exclusivos de Lucas como a citação do salmo 31 pai em tuas mãos entrego o meu espírito então nessa parte do texto base que se comenta sobre o relato dos discípulos de Emmaus nós vamos perceber que Jesus faz um recurso às escrituras os exegetas se perguntam que escrituras poderiam ser essas e o próprio texto base aqui nos elenca aquilo que poderia ser provavelmente porque Jesus tinha como formação o judaísmo o judaísmo na escola rabínica Jesus não participando da escola rabínica mas escutou tantas vezes a interpretação daquilo que era os textos a explicação na sinagoga aos sábados então ele tinha plena consciência desses textos que ajudavam a entender aquilo que poderia acontecer com aquele Jesus que na verdade era ele mesmo essas escrituras que depois pensando bem para todos nós isso significa meus irmãos e irmãs poder dizer que toda nossa vida pode ser moldada sempre na palavra de Deus como é bom fazer com que a palavra de Deus se torne concreta em nossa vida estava escrito imaginemos na nossa vida estava escrito aquilo que de fato Jesus nos disse Deus nos ama e de fato eu sinto o amor dele por mim portanto isso mais uma vez mostra que no recurso que Jesus faz na pedagogia que Jesus faz desse recurso as escrituras ele sempre está atento aquilo que nós precisamos para poder entendê-lo mais profundamente depois interessante Jesus como que espera um convite um convite vejam quando chegaram perto do povoado diz o nosso texto base Jesus fez de conta que ia mais adiante com efeito ele tem outros caminhos a percorrer outros horizontes para abrir outros discípulos para encontrar do presente e do futuro com quem caminhar e a quem explicar o sentido da escritura Jesus fez de conta que ia mais adiante ia mais adiante o texto também continua dizendo entrou então para ficar com eles podemos ter certeza de que se o convidarmos Jesus entra em nossa casa com muito prazer ele não faz excepção de pessoas não despreza ninguém entrará aonde lhe for aberto como entrou na casa de Isaqueu agradecendo por aquilo que lhe for oferecido e oferecendo em retorno a si mesmo sua vida sua alegria sua salvação a sabedoria divina é assim gosta de ficar na companhia das criaturas humanas e por isso então nós podemos dizer que Jesus quando muitas vezes na vida da gente faz finta de poder ir adiante na verdade nada mais é do que ele quer provocar em nós a liberdade de poder acolhê-lo ou não na nossa vida se Jesus fosse hoje como nós ou seja se estivesse presente entre nós e tivéssemos já conhecido nossa quantos convites almoços e jantares e tantos outros lugares Jesus poderia ir Jesus poderia ir mas aqui no texto base quando se chama a atenção para essa espera do convite então nada mais é porque Jesus entende que em determinados lugares ou determinados corações da vida de cada um de nós ele precisa entrar mas ele só entra se nós realmente quisermos como é interessante Deus respeita a nossa liberdade Jesus respeita a nossa liberdade e por isso então isso significa dizer que ao respeitar a nossa liberdade Jesus fica na porta do nosso coração e espera que nós possamos abri-lo para que ele seja hóspede dessa forma o texto se conclui dizendo a sabedoria divina é assim gosta de ficar na companhia das criaturas humanas ele está à porta e bate se alguém ouvir seu chamado e abrir a porta entrará em sua casa e seará com ele e ele com Jesus vamos então meus irmãos e irmãs da continuidade a estas reflexões do texto base do congresso eucarístico nacional nos concentrando sobre o evangelho de Lucas discípulos de Emmaus e vocês estão percebendo quantos elementos bonitos esse evangelho nos oferece para podermos entender portanto aquilo que é a nossa própria vida e dessa forma então nós estamos comentando o texto base do congresso eucarístico nacional e pedimos ao senhor que possa nos abençoar abrir o nosso coração nessa liberdade portanto que nós temos de poder realmente deixá-lo entrar e habitar no coração de cada um de nós o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém